Bom família, o YouTube ficou fora do ar, né? O YouTube, o Google e o Gmail, família. Muitas pessoas estão falando que foi hackeado, mas o servidor está fora do ar aí. E aí, quer saber o que aconteceu? Quer saber tudo? Ficou curioso? Deixa o like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo. Então família, na manhã dessa segunda-feira, dia 14, os servidores do Google estão enfrentando instabilidade. O problema está afetando aplicações como Gmail, YouTube, Google Drive, todas as aplicações aí do Google, né? De acordo com o site Dow Detecton, serviço que recolhe repórter de instabilidade em sites da web, os relatórios de instabilidade começaram a aparecer por volta das 8h20. O mapa de reclamações indicam problemas na Europa, Estados Unidos e no Brasil. Logo pela manhã, fui tentar acessar meu canal no YouTube, né? E apareceu essa mensagem aí, ocorreu um problema com o servidor. Não consegui mudar de conta no YouTube, nem acessar nada, mas eu já fiquei com medo, pensei que o canal tinha sido hackeado, né? Fui falar com o Alisson, o mesmo problema, né? Outras pessoas também, então eu fiquei mais tranquilo, que era uma queda aí que aconteceu no servidor do YouTube, né? No Google aí, por completo, família. Mas o YouTube não foi hackeado, né? Estava tendo instabilidade aí no servidor, mas já voltou à normalidade. Até o momento o YouTube não se pronunciou, né? Do que aconteceu aí, dessa queda que aconteceu no servidor do YouTube, Google, por completo aí, né? Até o momento nenhuma notícia, mas já voltou à normal, né? As redes sociais também estão inundadas de reclamações dos usuários. E aí, família? Aconteceu com vocês também? Deixo a opinião de vocês aí nos comentários.